Entraram, eu e o Jorge não conseguimos sair, então nos escondemos na cozinha Olhávamos e o Mr. Medeiros, que Deus tenha aumento de esqueço Ali sempre no controle, a controlar lá, estava lá uma camora Alta com mais dois palmos do que ele E o Medeiros vai e começa a dançar, o estilo Passado um bocadinho, encostou-se a primeira, a segunda vez, chega lá o marido, pega nele, ao colo e sentou no sofá Nesse momento, eu e o Jorge tirámos, conseguimos e fomos agora No outro dia, se tiveram palestra, palestra, palestra A atitude da equipa não tinha sido nem de perto, nós não conseguimos andar Então o Togger era assim Temos que ter pretos, se não tivermos não ganhamos a ninguém Foi uma vargonha e tinha toda a razão Uma vargonha, passámos de make-up, mas temos que ter jogadores com eles bem pretos e pretos Ainda ontem... Eu... Não tenho problema nenhum em dizer, fui com dois diretores No bote, uma bonitona, loira Vem para mim e eu começo a dançar, porque eu até sei dançar Começo a dançar Apareceu lá um baixinho, mais alto com o João Carlos e com o Guilherme Veio direito a mim e eu peguei nele, sei tudo O Jorge, o Jorge dá um berro Voltamos a abrir o Bar Sport TV de novo A partir do Casino do Estoril, onde já estivemos a semana passada Com o Carlos Padrão e também com o José Rafael Um guarda-redes e um ponta-de-lança O Carlos Padrão Que representou, entre outros emblemas, o Desportivo de Chaves Aliás, onde esteve quatro temporadas Também foi jogador do Futebol Clube do Porto Entre 90 e 92 Mas outros clubes, pronto, passou O Riopel, o Beramar, o Vitória de Setúbal também O Passos de Ferreira Mais à frente no campo Vamos encontrar o José Rafael Que foi figura de proa dos dois principais clubes do Algarve O Porto Inense e também o Farense Esteve numa hora na Primeira Liga Foi no Boa Vista onde mais brilhou, por assim dizer Porque esteve lá três épocas numa grande equipa do Boa Vista Ainda esteve ao serviço do Vitória de Setúbal E Carlos, a semana passada já tivemos aqui Já deu aqui umas dicas Mas esta semana Eu acho que agora a segunda parte vai ser A gente nem vai falar Vamos começar um do lado e outro do outro Deixa-me eu falar do Jaime das Mercês Já cá teve Um dos maiores cromes que eu conheci na história do Futebol Português E então nós vamos para o Beach Soccer, em 97 Eu já me desmerecei da seleção portuguesa Eu, Carlos Xavier, Nunes No Brasil? Pedro Xavier Não, é Alicante Não, então agora vê bem Mas eu estive consigo no Brasil Para ver vocês jogarem não Sim, ao Brasil Não, mas vê bem os nomes da seleção espanhola Abel Rezinho Gorris Quique Assetien Joaquim Mitchell Gordinho Butraghenho E Júlio Salinas Resumindo Fraquinhos E então o que é que nós fazemos? Vamos a uma discoteca E o Jaime perguntou-me assim Tens dinheiro? Ah, mas apetece beber, gastar dinheiro e não sei o que Tranquilo Mas eu tenho uma maneira de beber Nunca pago Ok Nunca pago Então qual era a estratégia do Jaime? O Jaime tinha prótese em baixo e em cima Isto aconteceu com um senhor só chamado Rafa Gordinho E o irmão também O irmão Welder também Também O Rafa Gordinho pede um whisky e tal Na discoteca Tínhamos a final às 10 da manhã Eram 3 ou 4 da manhã Estávamos todos juntos na discoteca O Rafa Gordinho pede um whisky e coisa E o Jaime tira a placa Então O Rafa Gordinho pede um brinco Virou-se O Jaime Ficava a ser para cá Não gastava-nos de todo o assunto O Jaime O Jaime tem uma história com o irmão O Jaime das Maricentas O maior cromo que eu alvo no disco É no jogo na Madeira Foram jogar ao Marítimo O Belenenses O Belenenses ou o Amor? O Belenenses Foram jogar ao Marítimo O irmão era central O Hélder Eles jogaram no Amor e no Belenenses Exato Mas o Hélder dava também Dava muita fruta E depois Como só tinha osse O joelho dele era uma faca É verdade Doía mais ainda Ele era tão magrinho Que aquilo doía mesmo E então Então na Madeira a jogar Antes do jogo Viraram-se para o Hélder Eu não lembro que era o ponta de lança Aqueles falaram Acho que era bom jogador Viraram-se para o Hélder Eles todos Vá Hélder Não deixe porrada Não faça as faltas Não deixe nada Que é para a gente não ter lixatitos Ou o pé da área E tal Não faças nada Não faças falta nada Eu vou para o jogo Primeira jogada Penalti O Hélder O Hélder O José António Mandava a vir com ele Era Penalti Voltei com ele A gente te avisou-te Houve uma coisa Ele vai marcar o penalti agora Tudo fica parado Não vás à bola Mesmo que o guarda-redes defenda Nem vás à bola Fica parado Oh pá Acho que era o Justino Se não estou em erro Guarda-redes Acho que era o Justino Ou o Jorge Acho que era o Justino Entretanto Pénalti marcado O Justino defende O Hélder Vai à bola Gol na própria Agora por causa disso Um jogo decisivo Para a subida da divisão Disseram O guarda-redes adversário Está controlado O jogador vai marcar o penalti O guarda-redes está controlado Vou-se estar para a sua direita Defendeu O Alves está padrão Filha da p*** A gritar para a tribuna Para o presidente do clube Defendeu Nós de uma hora fizemos uma digressão À Áustria Ah isso é tanto boas digressões E na Steyr Fomos lá visitar umas antigas fábricas Que também faziam parte Fabricavam os tanques Na Segunda Guerra Mundial E então o Amora Foi lá fazer uma Pode-se comer Miguel Claro Pode-se comer Fomos lá fazer uma digressão E estávamos a ver um monumento Em São Valentim E o Hélder A imitar uma pessoa que havia na Amora Que era um senhor deficiente Mete a mão E imitar como o homem fazia Salta-lhe os dentes O Marlon e o Alberto Pegaram-lhe os dentes E ela acaba Agora vocês estão a imaginar O Hélder sem dentes O Hélder sem dentes Não, espera aí Sem dentes E os dentes só para ser Uma série de horas de dois Mas eu tenho mais completo Eu tenho mais completo O outro fez com a chiclete Eu na altura Tinha uma prótese fixa Estava a jogar pádel A prótese saltou a meio dos outros Outdoors Tem-se-me do Outdog Outdoor, Outdoor, Outdoor Outdoor Íamos na camionete E disse Sê pá, isto agora é só o Outdoors Outdoors, pronto E há um colega meu que me diz Outdoors O que é isso, Outdoors? Ele disse Outdoors é aquilo, Outdoors Ah, eu estava a ver que não havia Que era relógio Aquela relógio dos cachorros E um dos grandes pontas de lança Do futebol português Veio para Portugal Porque nós fomos jogar todos Quase bêbados Fomos a França Com a vitória de Setúbal Agora vou dizer Só diga a primeira letra O nome, a París A primeira letra Fomos jogar com o Paris Saint-Germain Rostou Dominique Não sei das quantas É pá, só estrela Girese Ganhámos 1 a 0 Timanel Noite livre Tudo bêbado Tudo bêbado Às 9 da manhã Para acabar Apanhar o comboio Para ir para Villefranche Uma equipa de portugueses Ou sei lá Não sei se era distrital Tudo bêbado Tudo bêbado Ninguém dormiu Ponta de lança da equipa Lá dos imigrantes António António 20 minutos de jogo 3-0 3 gols do Aparício Para quando ele veio O Aparício deve-me a minha Vida para o futebol É giro, é curioso esta história O Aparício prometia A todos os colegas Queijo Que ele é de manteigas Família originária E blá E cada vez que ia de fim de semana Era um bocadinho para o Zé Rafael Para o Eurico Para o Marial França Alguma vez recebeste? Nunca recebi Mas é há uns anos atrás Cadê onde? Tu és o cantor Todo dia É cinco estrelas Cinco estrelas Cinco estrelas E eu um dia Há uns anos atrás Em trabalho Estava em Manteiga Liguei para o Aparício Para isso Eu tenho aqui já o queijo Liguei para ele Esqueceste Mas eu tenho aqui 30 anos depois Ainda está mais perto do queijo Mas um dia o Aparício Vai estar fazendo o queijo Agora Falando de guarda-redes Eu em Portimão Lidei com dois senhores Portanto O senhor Conhe O senhor Conhe O senhor Conhe Portimão Também Jogou em Portimão Sim 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 Jogou Estamos mesmo E era 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 Aquele rapaz Que se deixava dormir Às vezes Do banco de suculentos O Pinhal O Pinhal O Pinhal Saltava-lhe um ano E então Nós No Portimonense Nós íamos logo À sexta-feira Com o Timanel Ou mesmo Com o Toguinhas Para o Toguinhas Para o Toguinhas Para a aldeia Para o hotel da aldeia Logo ali Em Monte Choro Apartamento Dois quartos Eu ficava com o Peter Falava camonena Em inglês Desarrascava E o Peter Coitado Tinha vindo De Inglaterra De Jersey E então Eu ficava com o Peter Num quarto E o Conhezinho Com o Pedro Conheces o nome Com o Pedro O Conhece o nome É tudo E Aquilo é um apartamento E tem cozinha Cozinha tem facas Um dia Estamos a dormir A primeira ou a segunda vez Oi Assistei-me Vias-me bem Pedro O que é que se passa? É bom Está cá Levantei o meu Chego À cozinha Estou o Conhezinho A cortar o pão Com as facas Conhezinho E eu Conhezinho Levantou-se Foi para o quarto Pegámos nas facas E aguardámos Na outra vez Na semana a seguir Trocámos Novamente O Conhezinho Levantou-se E foi pegar nas facas Que tinham trocado De apartamento Quando nós De manhã Então Conheco Então qual foi o Santos Que estiveste a fazer ontem A noite Qual Santos? Fartas de cortar pão Toda a noite O Conhezinho Conhezinho tem uma Olha Por Casino Por Casino Do gatão Do gatãozinho Não Tem uma Que é No quarto Levantou-se No Sonamo No Store Estava no Casino Resgar a máquina O Store Estava no Casino Agora Agora Vamos ao torneio De Bilbao E ganhámos O Vitória de Setúbal Ganha só O Hamburgo Campeão da Europa Em título Ganha na final De Atenas Às Juventus 1-0 Aquilo para mim Foi a vitória Da minha carreira Mas primeiro Vou contar uma Estava no quarto Com o colega Não sei Para te dizer Que uma amiga Não sei Podes trazer Que eu fiz Todo o meu E eu A ressonar A fingir Que estava a dormir De repente Essa espanhola A dizer Madre Que coisa Está Chiquitita E a outra Vou para uma discoteca Féria de Bilbao É uma coisa fantástica Que me conhece bem Espanha Sabe E então A Féria de Bilbao E não sei Não sei como é Que eu consegui Arranger o capacete Daqueles de ferro Dos polícias E fui para uma discoteca Em 1982 Chamava-se Sinatras E eu entrei para a discoteca E disse Não é mesmo Que eu fui O que é que é isto? Loiras, morenas, ruivas 23 Tudo saco atual E eu Venho para a porta Conforme passavam Os colegas Digo Para Aqui é que está o ouro E não sei o quê Até a primeira vez Que fui à casa de banho Estavam lá todas E eu que o meu sonho Sempre foi jogar Contra Rosa Hoje já tinha Fosse Eu já podia Naquela altura Mas podia jogar Contra Rosa Está bom Está animado Uma interessante Ah, espera aí E o teu amigo Defesa Central O tal do Portimonense O tal de João Cardoso O João Cardoso de Balóia De teste pescada Chegou o apregado de mesa Que existo Merluça Ah, está bem Não me parece um Jimídia Era isso E era isso Era lá em Vivaldo Joga para caralho Eu queria comprar Uma camiseta Vermeque 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 Eu agora A falar do Balóia O Balóia Estava em Portimão Estava a fazer uma época A todos os títulos Notável O Manuel da Oliveira Treinador Nós íamos em terceiro lugar Terceiro lugar Quarto Toda a primeira volta Com o João Cardoso E com o Guilherme Centrais Tínhamos uma equipa Muito, muito, muito interessante Muito interessante Então O João Cardoso Estava em fim de contrato Mas já estava naquela Tinha muitas Estás a falar do João Cardoso O Central O Central que era de O João Paoloia O Sobrinho do outro João Cardoso Como é que chama aquela terra de Paumelo e Setúbal Bom, a gente já se lembra que esta coisa do Alzheimer É Alzheimer, é? Então nós estamos nos tais apartamentos Aires 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 E o que é que o Diamantino Diamantino Russo Sim, o Russo Está lá em Portimão E o Manoel Fernandes Vila-Santónio Que entretanto esteve em Portimão Sim, também Jogou no Estúdio Paraia E também em Hebra É, pá, Zé Fazes umas perguntas Vamos entrevistar o João Cardoso Então eu preparei umas perguntas E então eles entrevistaram o João Cardoso O telefone Toda a malta Isso era a história Era a tanga que havia sempre O Manoel Fernandes Conseguia Portar a pronúncia Conseguia modificar a voz E o Diamantino Dava É, pá, estou aqui com o chefe da redacção E o João Cardoso Você está a fazer Uma época A todos os títulos Lutava É de longe O jogador que está Na defensiva do Pinel E sabemos que há várias equipas Interessadas em si Sabemos Se calhar o João Cardoso Nem Vou-lhe dar a notícia em primeira mão Mas o Vitória de Guimarães Está interessadíssimo E há outras equipas Mas especialmente o Vitória de Guimarães Ah, sim, tal Estou a jogar muito bem A equipa está Estamos bem Nós estamos em terceiro, quarto lugar Sim, mas o senhor está Num momento Talvez o seu melhor momento Da sua carreira O Mané João O Mané João O Mané João Tinha ficado a falar com ele No outro dia de manhã O Mané João vai lá ao hotel O João Cardoso O João Cardoso O Mané, chega lá Que incrível lá consigo Eu já não tenho mais espaço O Mané João era um assunto muito afável Era um presidente interessante Boa pessoa Muito boa pessoa E... Mas o que é que se passa? Não se passa nada Se o senhor não quer resolver as coisas Hoje é o último jogo que eu vou fazer Que eu vou resolver as coisas E... E... E chau E foi lá Acabámos... Ele fez um bom jogo E voltou à carga Outra vez com o presidente Quando o Manoel Fernandes E o Diamantino Epá, fomos aí Fomos nós que Bom, o Mané João Cardoso Então eu fui falar com o senhor E tu? Eu só fiz as perguntas Pior ainda Só fiz as perguntas Só fiz as perguntas Mas essa era uma das manias Que tinha ficado Para a malta nova Que eu conhecia Que era o dobro E então o que é que ele fez? Uma vez o Amora Vamos, vou de frontal Em Leiria Vou ao Fintal Puxou-me a perna Kamikaze Deslocou-me a clavícula Tipo, tive três ou quatro semanas Na sede Jogava, jogava Todo, todo para eles Mesmo assim Me liaçou para o Vitória de Guimarães E ao Porto Em três jogos seguidos Mesmo jogando assim Então este artista Puxou-me a clavícula Mas tu ainda não disseste Qual era a tua alcunha A minha era Leiló Eu era o Zé Bocas Ah, sim Todos temos alcunhas No Algarve toda a gente tem alcunhas Mas em todo lugar Portanto é uma cidade de seus géneros Eu fui fazer a despedida de solteiro Eu, o Vitória e o Domingos Paciência E barraram-nos em Já depois do campeonato acabar Barraram-nos a entrada Em todas as discotecas Não nos deixavam entrar E nós estávamos a fazer a despedida de solteiro Portanto isto define muito Do que é Do que é o Futebol Clube do Porto Falando de favores que nós fazemos a colegas E adversários Eu parti a perna Quando estava no Forense Recuperei Tive gesso Como é normal 60 dias 60, 70 dias Começo a treinar E vou para o Boa Vista E entrei em pleno A marcar golos Fiz os golos Primeiro jogo de apresentação E o primeiro jogo Golo do campeonato Em Braga Primeiro jogo E o Zé Maria Vem ter comigo O Zé Maria Duvarzinho Batia até na sombra Ah, o Zé da música Já trouxe a Zé Maria aqui? Não Ainda não O Zé Maria tinha um Peugeot Peraí, peraí, peraí Deixa acabar Deixa acabar O Zé Maria tinha um Peugeot E mandou pôr um leão no capô E o Zé um dia deu na sombra A sombra andou atrás dele também Bom, e o Zé É pá, o que é que se passa? Tu estás bem? Pensei, olha O Dr. Camacho Na altura Deu-me estes comprimidos Portanto, são anti-inflamatórios Tomas um por semana E não podes tomar Portanto, perto do jogo Porque poderá eventualmente acusar Mas é bom para o desenvolvimento também muscular E tomas estes comprimidos Dei-lhe um nome Ele comprou O Zé Maria começa logo a jogar Lá no Varzim Boa Vista Varzim, campo cheio de lama A bola vem Vou tentar fazer um pontapé Semido de bicicleta O Zé Maria dá uma pancada De tal maneira Que eu mergulhei na lama Fiquei lá a dormir Acho que há alguns segundos Quando eu acordei Então, mano Foi para testar os medicamentos E ele assim Ele Está de vigor E agora Para vocês verem Para vocês verem Como a amizade perdura Eu vou à POVA Vou-me encontrar com o Zé Maria O Zé Maria veio com a filha Ao Algarve Há um ano e tal Estava eu com os meus pais no Algarve Fui à casa do Pedro de Benjo Porque era o ídolo dele da juventude E então o Zé Maria chorou Quando viu o Benjo O Benjo A emoção foi de tal forma E pronto Continua uma pessoa fantástica Fantástica E é um ex Um bom ex-colega Isso faz-me lembrar o Nené Quando jogou contra uma grande equipa Do Barreirense Que o Carlos Manuel Era a figura de proa E foi quando o Carlos apareceu Que tinha um central chamado Guilherme E então o Nené começou o jogo e disse ao Guilherme E pá, vamos jogar à bola Guilherme Tranquilo e coisa Mas antes perguntou como é que estava a mulher O filho do Iriquito, o Canário Primeira bola dividida O Guilherme Matou o Nené Ah, mas é um pedido É um pedido Mas joga à bola Guilherme Como se fosse para jogar à bola A menina para cá ou outra O Guilherme Era incrível Nené, nós chegávamos miúdos Miguel, chegávamos miúdos A estália da luz Miúdo, tu és um craque Tu tens um futuro Tu tens coisa Ah, lá, lá, lá Ele começava, Miguel Quando olhavas O Nené é tal Ao primeiro posto Miúdo, não tiveste culpa nenhuma O Nené é sempre muito educado É, muito educado Muito educado Que ainda hoje Eu hoje tenho esse problema Na consciência Que eu quando vi na gola Fui para o Sporting Ah, vai chorar outra vez Vinha de uma guerra civil E vinha de uma fase Muito difícil de adolescência E foi com sede de viver Com sede de liberdade Com sede de viver De sair à rua E fui para o Sporting E fui para o Centro de Estágio Centro de Estágio esse Que ficava em frente aos ginásios De 5 mil atletas Uma grande evolução de João Rocha Sendo que esses 5 mil atletas 4 mil e 900 eram mulheres Eu até puse um sofá À porta de Centro de Estágio Ao final do dia Mas o meu problema era este Na altura eu ganhava uma fortuna Em 1976 davam-me 4 contos por mês Mais cama e comida Ok, no primeiro mês Junho Junho 4 contos Sabe quanto é que é ganhar? Era uma fortuna, Carlos Na CP Ganhava O Xalana ganhava isso no Benfica 1.200 cúlios O Xalana ganhava isso no Benfica É verdade 1 conto e 200 cúlios Então eu vou no primeiro mês 6 euros Pois Eu vou assim Carlos, eu vou no primeiro mês Ai o restaurante é pago Ok Tudo quanto era namoradas e amigos Tal, deu 20 contos de restaurante Acabou Damos 8 contos Não, damos 8 contos E tu pagas a comida Só dormes no centro de estágio Resumindo A partir do dia 15 Eu tinha gasto o dinheiro todo Só comia santos Comecei a ficar magro Mas o pior era à noite Que havia um senhor E por isso é que eu tenho que me Tenho que me reconciliar com o passado É disse logo, é chorar O senhor Leitão O senhor Leitão gostava muito de álcool O avançado Não, não, não O senhor Leitão O empregado do centro de estágio Gostava muito de álcool E eu podia dar uma garrafinha de um litro De sete litros e meio O homem Mas eu dava logo um garrafão O homem vomitava-se todo Caía Mas eu levava a chave da porta Três ou quatro anos depois O senhor Leitão Morreu com uma cirrose Zé, uma para acabar Uma para acabar Esta tem a ver com o meu clube do coração Fomos jogar, portanto, a Eva Lusitano Lusitano da Eva Farence Demos a volta ao marcador Nos últimos minutos Estávamos a perder um zero Ganhamos dois, um Com um golo meu e outro do Farias Que Deus mais ou menos tenha ao menos descanso O Farias já morreu? Já, já morreu também Parámos numa das bombas brasileiras O nosso treinador era o Fernando Mendes Parámos numa das bombas brasileiras Fui ter com eles Olha, eu jogo no Farence E eles Olhar para mim Mas o que é que a gente tem a ver com isso? É que eles deixaram-me aqui Deixaram-me sempre Foram-se embora E arrancaram-me Mas quem é que ia lá dentro? Olha E a equipa toda Os diretores O treinador E o meu pai O seu pai Sim, o meu pai Também faz parte do Farence Foi muito estranho para eles E ligaram aquilo Só chegámos quase três quartos de hora Ninguém tinha dado a minha falta Três quartos de hora depois Pensavam que tinham feito algo mais nele Sai o Zé Bocas de lado No carro da Brigada Foi quando eles viram O meu pai inclusive Que tinha vindo no carro da Brigada Muito bem Carlos Vamos aqui fazer um brinde Nosso brindinho Para fechar esta presença Do padrão e também do Zé Rafael Aqui no Miguel Gareiro Fica assim fechado mais um bar a Sport TV Estivemos nestas últimas duas semanas Aqui no Casino Estoril No novo espaço do Miguel Gareiro Foram duas semanas muito interessantes Naturalmente estaremos de volta Já para a semana com outros convidados Estamos na Sport TV Mais Continua a ser um bar aberto E eu a pagar Música Música Música